Foi daqui que ele saiu, Luan Eu acho que aqui é território dele, hein, Julio Todo lugar aqui é território dele Mas, Luan, esse lugar aqui tá muito estranho, mano Vai com ele, Julio Fica com ele, mano Fica aqui, eu tô nas costas, mano Ó o rio, ó o rio Cuidado o rio, Luan Sai, Julio Sai, sai, sai Sai, não, tá por cima, mano Sai Vocês viu Ai Ah Que isso, corre, corre O que é aquilo Corre, André Cuidado